As informações obtidas pelo Canal 1 apontam para que este encontro se realize cerca das 15 horas no Palácio de Saumento, antes, portanto, do início das conversações diretas entre os dois beligerantes. Hoje o início está previsto para às 5 da tarde, em Bicesse, nos arredores do Estoril. Esta manhã, no local, já estiveram elementos das duas delegações, poucas declarações aos jornalistas, que também procuram respostas às grandes questões que se colocam sobre esta ronda de conversações entre o MPLA e a Unita, que é dada como a última, antes da paz em Angola. Contamos apresentar ainda nesta edição do Jornal da Tarde, uma reportagem feita esta manhã, no local das conversações. Muitos alimentos e medicamentos. Era necessário levar essas coisas ao interior do país, onde as pessoas que ali vivem não têm de comer. Mas a guerra continua e os caminhões que transportam os alimentos e os medicamentos só avançaram quando, quer da parte do MPLA, quer da parte da Unita, houve a garantia de não serem atacados. Nestes caminhões, que têm todos a bandeira azul das Nações Unidas, não viajam soldados. Só membros das Nações Unidas, os caminhonistas e alguns jornalistas. Apesar dos alimentos e dos medicamentos já estarem há muito tempo em Angola, só agora houve garantias que os corredores da paz iriam mesmo funcionar. Estas estradas situam-se numa zona de guerra, onde diariamente há ataques. Mas conseguiu-se garantir que ninguém iria atacar agora. Por isso, se chamam corredores da paz. Quer o MPLA, quer a Unita, perceberam que era mais importante para as pessoas as coisas que vão nestes caminhões, que as regiões estarem sob o controle de um ou outro exército. No início da última das rondas de conversações de paz para Angola, antes de se reunirem em Bissesse, os representantes do governo e dos rebeldes angolanos estiveram com Cavaco Silva. E, no final dessa reunião, o aperto de mão demonstrava aos jornalistas que as divergências mais graves já estão ultrapassadas. 15h30, residência oficial do primeiro-ministro. À hora marcada, as duas delegações, MPLA e Unita, chegam para um encontro com Cavaco Silva. Recebe-as o assessor diplomático. E o ato histórico acontece. Pela primeira vez, um membro do governo angolano e outro da oposição armada realizam juntos um ato cordial. O convite partiu do primeiro-ministro português que, deste modo, quis dar um forte incentivo às negociações para a paz na República Popular de Angola. Não faltou sequer a pose para o retrato que normalmente assinala os encontros amigáveis. O encontro durou uma hora. À saída, Lopo de Nascimento e Jeremia Chitunda foram confrontados com o significado do aperto de mão que trocaram à entrada. Não sempre que a gente se encontra, aperta a mão, não é? Nós viemos para esta sessão de trabalhos completamente determinados para podermos avançar concretamente nesse processo da busca da paz. A determinação, a vontade. A assinatura do acessar fogo, consideram necessária a presença dos dois líderes? Nós não chegamos ainda a debater essas questões específicas. Nós vamos chegar à vontade e ao otimismo. As duas delegações vão encontrar-se hoje ainda ou não? Pensamos que sim. Sim, está prevista a sessão de abertura hoje. Pois é. Pensamos que é às seis, às dezoito. Já há agenda para o domingo de hoje? Já. Qual é? É tudo o que é necessário discutir para chegar a um acordo. Eleições, exército, tudo o que é necessário discutir. E o que é necessário discutir? Isso é independente. A ordem dos partidos é arbitrária. O que interessa é o chegar e não o começar. Já chegar a um acordo quanto ao processo que essas negociações vão ter? Vamos discutir agora. Espera, espera, espera.